...ficou chateada do novo clipe da Juliette ter muita semelhança com o seu próprio projeto, que é o Gracinha. Ela fala que a Juliette ligou pra ela, que a Juliette teve essa decência ou essa forma aí de se explicar de uma maneira correta, mas que a equipe da Juliette realmente, de repente, teve essa semelhança e isso desagradou a Manu.